Música Ai, sonhei que era um mendigo Eu só sonhei, eu não sou um mendigo Eu sou um poeta Vai, tá, vai Bora Tá bem bem sossegado aqui Música Você que é mendigo, você que é louco Não, peraí, não bate em mim não Bate em mim não Ai, ai, ai Ai, ai Seu bobão Bobão Ah, ai, ai Ai, ai, ai Eu sou um mendigo Ei, ei, ei Sonhei que era um mendigo Você tem dinheiro aí, me dá um real pra mim Me dá um real aí, ó Me dá um real pra mim aí, me dá um real aqui pra mim Me dá um real aqui pra mim